Como é que eu levanto? Ê, ê, ê... Não, mano, apareceu pra eu comprar na loja! Não, levanta! Ai, mano! Não, por favor... E aí, tudo beleza? Eu sou o tio Luis Sainz Roll The Turn, esse jogo maravilhoso com o nosso querido tio Ramon. Fala, tio Ramon, tudo joia? Cara, muito bem, e você? Como está? Tudo joia, vamos continuar? Bora, claro. O jogo já começou a pausar daqui, olha lá, responder as chamadas de sobrevivência é opcional, se você ignorá-las irá aparecer em breve... Ih, cancelou, beleza. A gente tem que sair aqui? Não sei. Tem que fazer alguma coisa na casa, acessar a sua casa. Ah, tem que guardar roupa... Não, não quero mexer com nada. E depósito de armas, isso é interessante. Ah, dá pra trocar, vamos ver. Eu quero essa aqui, eu gosto da pistola, essa aqui, beleza. A metralhadora só tem essa, essa aqui também. Foda-se, pra mim tá tudo certo. Ahn, é... Sair da mansão? Ahn, bom, beleza. Vamos sair fora, mandar fora. Abre as portas. E... Pera aí... Ah, no celular tem uma missãozinha. Ligar pro Pierce. Ah, o tio Ramon está ocupado. Só, só um minuto, não tô... Eita porra, passou um carro aqui atropelando gerar... Nossa. Nossa, maluco loucão. Fez um bolichão aqui na rua. O que você tá me olhando só, velho? Vou dar uma moça na sua cara, hein. Saca meu estilo, saca meu estilo, Lulu. Caralho. Deixa eu ver. Olha aqui, mano. Nossa, você é mó bicha, hein. Dó. Caralho. E aí, o que tem que fazer? O que tem que fazer? Aí, ó. Opa. Yes! Yeah! Encontra esse com o Pierce. Vamos roubar um carro aqui, então. Mano, nós temos que ir em um novo lugar. Esse estúdio, porra, não está funcionando. Que, 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 que. Eu não posso ajudar com que o resto... Sai, sai. Ui. Mano. Cai. Vamos roubar a polícia? A polícia tem mó carrão, mano. Olha só, me atropelaram, velho. Aqui, ó, carro azul, carro azul. Eu tenho arma, sai do carro. Sai do carro, meu irmão. Não quero saber, não. Sai. Ah, escudo humano. Tá. Vamos lá, Ramon, vamos ver como você nos guia. Eu chamei a polícia. É você. Eu chamei a polícia, então você corre. Eu tava... E tá vindo a gangue também. A gente tem que mudar essa voz. Tá vindo a gangue? Puta, aí... Não, parou, 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 parou. Eu tenho que... A gente tem que dar um jeito de mudar essa voz, porque a gente não sabe o que que os caras tão conversando. Né? Os caras falam dele... Eu não sei, velho. Eu achei que, tipo assim, ia ser só um... Um sotaque zumbi, sabe? Não sabe... Não imaginei que... Não, eu... Eu sabia que ia ser assim, mas eu imaginei que ele ia falar... E aí ia aparecer o que ele falou, tá ligado? Mesmo assim. Pelo menos na legenda. É, pelo menos na legenda. Então, Marcos, nós temos que resgatar as vias. Eita, o bagulho... O quê? Não acredito que você disse isso. Que porra, né, mano? Uma bosta. Pô, é aqui mesmo, né? Segue o GPS. Tô seguindo, mano. Seguindo. Ai! Nossa, é um... O carro engasgou aqui agora. Ih, mano. É um ex. Ele vai sair, ele vai sair, saiu, saiu, saiu. Entrei. É um exímio motorista. Tá bom, eu vou abrir também. Aqui, porra. Bom lugar aqui do lado, porra. Nossa, mano. Você fez o cara sair do carro. Ué, então tá, né? Cara, o cara tava de carro. Por que diabos ele não levou o carro onde a gente tava? Filha da puta, né, mano? Me fez roubar um carro em frente à polícia. Tem uns caras que são muito pão no cu, né, mano? Sabe aquele amigo que, tipo, o cara... Você tá, sei lá, num bar com ele bebendo. Aí ele tem carro e você não. Ele fala, ah, então beleza. Daí vocês vão embora e o cara vai passar na sua rua e ele fala, não, beleza. Falou. E aí você vai de metrô, tá ligado? Vixe, esse aí não é amigo não, mano. Ó, cirurgião ali. Depois a gente tem que dar uma olhada ali. Pra ver se dá pra mudar essa voz. Tá vendo ali? Vamos animar, pô? Tô, tô. Quer? Ah, deixa. É, eu pensei em ir lá agora, mas... Blá, 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 blá. Vamos fazer um vídeo falando, nossa! Que mentira. O quê? Você bateu no caminhão e ele saiu voando. Eu não bati em nada não, mano. Aqui pra mim apareceu que você bateu no caminhão. Você é louco? Eu não bati em nada. Por isso que ele saiu voando aí, eu acho. Porque como eu não bati, o jogo teve que dar um jeito de ele. De tirar ele do caminho, né? É. Faz sentido, faz sentido. Ah, aqui é tutorial ainda, né? Essa merda. Eu não vou fazer nada aqui, véi. Continuar o jogo. Não vou botar na porra nenhuma. Ué, você saiu do bagulho? Como é que eu saio aqui? Ué, cadê você? Tô aqui, tô aqui. Não, mas tem que customizar alguma coisa, não? Tem que customizar? Acho que tem, pô. Faz parte da missão. Que merda, que merda, hein, véi. Vai tomar no cu. Vamos mudar a cor só, então. Cor do corpo, pintura 1. Pronto. E aí, eu sei. Como é que você tá usando o mecânico? Como é que faz? Tem que apertar E. Aonde? Ah. É porque como eu tô dirigindo, eu acho que eu devo ser... Peraí, peraí, peraí. O que você tá fazendo aí dentro? Vai, mano. Não consigo... Ah! Aí. Entra aí, seu boiado. Caralho. A minha porta fica abrindo. Como é que fecha isso? Aqui tá fechado. Nossa. Tudo buguetes. Vai falar que o carro não tá rosa aí agora também. Nossa, longe pra porra, véi. Tem nitro, não? Não tem. Acho que deve ter, né, pra tunar. Devia ter tunado o nitro. E não, olha essa cor merda aí. Eita. Eles tão cantando em zumbi, véi. Aqui nem tá rolando a canção. É porque também o jogo tá tão baixinho. Aqui eles tão cantando. O cara que tá com a gente tá cantando. E eu e você, a gente tá na voz zumbi. É, é porque o jogo tá baixinho, eu acho. Peraí. Nossa. Eu não quero perder isso, não. Áudio. Aqui. Aumenta o diálogo, deve ser. Não, aumenta aqui. Pronto, vamos lá. Pronto, pronto. 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 Eles tão cantando? Tão. Aqui tá baixinho. Eu vou aumentar mais. Foda-se, cadê? Opções. Áudio. Orra, que merda ter que fazer isso no meio do vídeo, né? Vamos lá. Acho que agora vai, hein? Agora tá. Que merda E o zoom Caralho Caralho Aqui é pra comprar roupa Caralho, viu mano Fazendo isso é foda Faz parte do jogo É Eu vou comprar um Não, já sei Vou comprar Uma Vamos sutiá Isso aí, comprei É, mas eu quero tirar Essa roupa, velho Que merda, hein Tô de sutiá, mas ninguém vai... Eita porra Meu Deus do céu, gente É uma emboscada Eita o tamanho do maluco ali, cuzão O que da f*** é essa coisa? Eu tinha esquecido isso Não Socorro, me levanta Caralho, eu não caí Corre daqui, velho Vambora Ah não, tem que matar esse cara Esse grandão Nossa, mas tem a gangue do cara aqui também Do lado de fora Ah, fica dando volta no sofá aqui, ó Nossa, o cara jogou o carro pra dentro do bagulho, velho Ele pegou, velho Ai Não Ele me pegou Ai, caralho, sai, sai Eu não consigo carregar a arma, mano Carrega essa porra aí, velho Me calça, cara da p*** Nossa, ele me deu uma ação Sai Ai, eu caí Não, me levanta Como é que eu levanto? Ei, ei, ei Não, mano Apareceu pra eu comprar na loja Não, me levanta Ai, mano Não, f*** Puta que p*** Ah, mano Caralho Ponto de verificação Vamos lá Eu fui te necessitar Apareceu pra eu comprar na loja Que porra, hein, meu amor Caralho É, matar os caras lá fora pra ver se eu consigo Os caras não morrem, impossível Nossa, ele tacou o manequim, o manequim grubou no teto aqui, velho Esse cara significa negócio Não, não, não 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 Sei lá o que eu fiz, velho Eu dei uma esquiva muito louca do manequim Ah, é só apertar espaço Mano, o bicho não morre, velho Sai daí É muito engraçado ser de cueca correndo no maluco Tem uma missão mais pra frente, se eu não me engano, que é atentado a 1x2, você tem que ficar correndo pelado na loja Eita porra aqui Eita porra aqui Eita porra, tem uma granada na boca dele Eita porra, tem uma granada na boca dele Eita porra Tem uma granada no churra Muito tentando Eita porra Eita porra, que nada Ah não, tudo na volta! Puta que pariu Vai vai É bom que os caras pararam lá Trouxa Tão vindo a... Nossa senhora Bolichão Ai! Vai mano! Ah é só... Nossa o carro vai explodindo! Vai! Corre porra! Caraca sobe, 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 sobe O moleque morreu não né? Não Aff, ainda bem que ele chegou em casa Credo Ae doido Que medo Nossa ricaço! A gente comprou roupa e pintou o carro Puta que pariu hein? Se a vida fosse assim Ai Maria Bom, é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Mano, o jogo é tão bom que parece que a gente acabou de começar a gravar né? Exatamente É isso, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês estejam gostando dessa série assim como nós Deixem o seu like, o seu favorito Não se esqueça de se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito E participe dos nossos grupos Vocês vão ser muito bem vindos por lá Tanto no Facebook quanto no Curse Links na descrição Deixem os seus comentários E o grupo é bem legal mesmo Eu sempre bato nessa tecla Porque é onde a gente mantém o contato A gente conversa com todo mundo Marca de jogar É bem legal sabe? Eu gostaria muito que vocês participassem E considerações e sinais Tio Ramon Cara Foi muito louco isso aqui Esse jogo é muito louco É muito bom Se um dia você tiver pensado em jogar Pode jogar à vontade Que o jogo é muito bom Muito obrigado aí pela Pela presença Pela companhia Beijos e abraços E até mais Eita doido Mochilinha gigantinha Então é isso aí Valeu, falou e até mais Tchau